A maioria dos médicos, depois de uma certa experiência, entra em contato com a física quântica, com a biofísica, com a orto-biomolecular, com a orto-molecular, e acaba tendo uma mudança nos seus paradigmas, na formação, inclusive, na formação médica. E o que a gente vê hoje, e o Salutes trata isso já há 14 anos, é sobre a integração das medicinas, das linhas terapêuticas, e como é que elas podem fazer uma intersecção e se ajudar mutuamente. Qual o papel da biorresonância nesse sentido? Tema do Salutes do programa de hoje. Muito boa noite a você. Começa aqui mais um programa Salutes, todas as sextas-feiras, às 18 horas, pela ComBrasil, nossa TV, canal 20, OiTV, canal 28, Claro, via Embratel, canal 3, Sky, canal 28, Vivo, Fibra, canal 239. Todos os programas, na íntegra e em cortes, trechos mais importantes, ficam disponíveis em dois canais do YouTube, João Carlos Baldan e Além de Agulhas. Todas as chamadas são publicadas no Facebook, LinkedIn e Instagram, arroba JCBaldan.acupuntura. Nosso programa Salutes tem o patrocínio da Nova Ciência, líder em equipamentos de medicina integrativa e essencial energy, a natureza em frequências a serviço da vida. Muito bem, hoje a gente vai falar um pouco sobre biorresonância, essa importância desse importante tema, que hoje até a academia médica aceita como uma prática, uma prática médica, e que aparece na vida de muitos médicos que passam por um processo de integração das novas tecnologias na sua própria profissão. Esse é o exemplo da nossa amiga, querida amiga e professora, doutora Lucy Harassawa. Ela tem um currículo extenso aqui. Eu vou ler algumas coisas aqui. Graduada em medicina pela Faculdade de Medicina da USP em 1985, ginecologia e obstetrícia também pela USP, mestre em medicina em 1993, aí vem terapia floral, medicina chinesa, terapia de vida passada, curso de bidorte, ozonoterapia, modulação hormonal, terapia por frequências, orto-molecular, apometria, terapia neural, cardiologia metabólica, consciência sistêmica, radiestesia radiónica e psicologia peri e peri natal em 2022. Muito boa noite, doutora Lucy Harassawa. É um prazer recebê-la mais uma vez no nosso programa. É um grande prazer estar aqui e com esse tema maravilhoso que faz tanto parte da minha vida. Já tem 20 anos que eu pratico a bioressonância, entendi, compreendi ela no meu corpo e isso faz total diferença na minha prática clínica diária. Isso foi, como eu disse na abertura, a gente fez uma live recente, quer dizer, você teve 12 anos de atividade clínica, cirúrgica, até... Em hospital, né? Em hospital e cirúrgico mesmo, né, doutor? E aí, como é que deu essa mudança? Para depois, esse é um aspecto muito interessante. Enquanto a gente tem critérios e uma percepção treinada, a gente consegue atingir um nível de visão, de abrangência. Quando a gente aprende um jeito de ver a vida amplo, mais amplificado, as possibilidades também crescem. E foi isso que aconteceu com a bioressonância. A bioressonância, ela, sobretudo, como ela foi criada com o nome de Bi Digital Oring Test, ela começa há mais de 40 anos atrás, nos Estados Unidos, com um professor de medicina da Columbia University. E como todo grande mestre, ele é... ele detém muitos saberes, né? Então, ele é formado em engenharia, ele é médico, tem pós-graduação em física aplicada, fez diversas pós-graduações, inclusive é um acupunturista de renome. Ele é uma referência da acupuntura nova-iorquina. Todo médico desejoso de ser acupunturista no estado de Nova York, precisava passar pela prova dele, pelo curso dele. E o Bi Digital Oring Test, então, ele nasce nesse ambiente altamente acadêmico, né? Onde tem um entendimento bioquímico, biológico, biofísico da existência humana. E isso traz novas perspectivas. E a partir daí, então, o professor Omura dedica esses 40 anos e todos os seus seguidores, né? Que ele tem seguidores no mundo inteiro e são pessoas brilhantes em termos de pesquisa e clínica médica. E ele consegue fazer a fenomenologia da bioressonância ser relacionada com todo o conhecimento médico atual, né? Ele faz essa junção e isso torna um conhecimento teórico de altíssima complexidade num evento pragmático que vai interferir diretamente nas nossas decisões clínicas e nos nossos resultados, principalmente. Então, é um avanço enorme que não tem volta e quem conhece e consegue alcançar, que hoje são vários profissionais da saúde, conseguem deslanchar profissionalmente e do ponto de vista pessoal, porque a partir de uma hora que você atinge resultado, consegue fazer pesquisa por si mesmo, consegue responder as suas próprias indagações do dia a dia, o nível de realização, de prazer da sua prática diária aumenta demais. Então, é um grande ganho, né? Profissional e pessoal também. Foi uma transformação na sua vida, né? Mas foi interessante o jeito, quer dizer, ampliou-se internamente o seu próprio universo em que sua prática clínica naquele momento já não a satisfazia e foi em busca de novos outros conhecimentos para que pudesse, por intermédio da sua própria autotransformação, ampliar os seus conhecimentos e assim a prática clínica. Foi isso. Porque são as inquietações de todo profissional, né? Será que vai funcionar? Por quanto tempo? Mas esse risco de efeitos colaterais compensa eu tentar melhorar? Eu vou obter cura? Por quanto tempo? Em que dose? Todos esses questionamentos que a gente tem no dia a dia e normalmente não tem resposta. E com o teste da bioresonância, a gente pode obter essas respostas todas. E o resultado final do tratamento, ele confirma que essas respostas obtidas estavam corretas. Então, é a própria... Prova e contraprova. É prova e contraprova. Então, você junta conhecimento teórico, científico com resultados empíricos, experimentação, né? Experiência. Então, fica muito poderoso, muito forte, muito potente. Porque toda vez que a gente fica só com conhecimento teórico e na prática não tem o resultado bom, isso não vai pra frente. Isso é muito frustrante, né? E é essa a inquietação. Todo médico, ele começa a estudar porque ele quer a cura. Ele quer conseguir ajudar as pessoas. Ele quer modificar a condição. E tem linhas, linhas terapeutas que são muito frustrantes. Que a pessoa pode até morrer do tratamento e não se curar. Isso é o máximo da frustração. Do mal desfecho clínico, né? Então, obter novos caminhos, pesquisar e com grande sucesso é tudo de bom. Tudo de bom pra todo profissional de saúde e pras pessoas. Quem não é desejoso de ter uma saúde boa, né? E o Bidorte mudou a sua vida? Você mudou da água pro vinho? Foi outra paradigma? Sim. Através do Bidorte, eu fui abandonando os fármacos, as drogas, aquelas moléculas inventadas em laboratório. Que o corpo não aceita. O fígado já reconhece algo... Porque não aceita, porque é tóxico, porque faz mal pra algum lugar, mesmo que melhore sintomas. Ele é muito bom pra tirar sintoma, mas o foco da doença, a causa não é corrigida, e aí o problema se alonga, né? Se prolonga. E ao mesmo tempo em que eu fui abandonando os fármacos, eu fui entendendo melhor das plantas, dos nutrientes, aquelas moléculas que existem dentro do alimento, e isso foi me ajudando a entender a fisiologia, o que acontece na intimidade da célula, né? O que realmente modifica e por que nós adoecemos. Porque aí veio uma grande linha de conhecimento que não se trata nas faculdades de medicina, que é o efeito dos tóxicos na nossa saúde. A ponto de nós chegarmos hoje e perguntar por que nós estamos adoecendo? Será que é por causa dos tóxicos que estão entrando no corpo? E a resposta é muito por aí, é muito pelo sim. Então, a necessidade de desintoxicar pra começar o tratamento é enorme. Fundamental. Porque num corpo intoxicado, mesmo que você coloque coisas maravilhosas, não funciona. Essa é uma prática clínica, doutora Dulcina. No meu consultório, o primeiro passo que eu faço sempre é de toques de metais tóxicos, vírus, bactérias, pitos de águas, patologias. Seja dor no dedo mínimo do pé, seja Alzheimer, seja o que for, o primeiro passo sempre é a limpeza do terreno biológico, porque senão tudo que você faz, nada funciona. Exatamente. Isso é muito sábio. E isso vem dos conhecimentos da bioressonância. Quer seja usando equipamentos, aparelhos desenvolvidos, vários países têm aparelhos de bioressonância. Inclusive no Brasil aqui. Inclusive no Brasil, é nosso querido Alexandre, da Nova Ciência. A Nova Ciência que é patrocinou nosso programa. Eu tenho todos os equipamentos no meu consultório. Eu também tenho muitos aparelhos dele, estudei muito através dele. Tive muito sucesso terapêutico com eles. E continuei, continuei até chegar à linha de medicamentos quânticos que hoje eu não tenho mais como não usá-los. É um... Ficou definitivo na minha prática. Nós vamos falar, inclusive, da Essência Oenerge, que a doutora é consultora. É consultora, né? Da Essência Oenerge. São produtos maravilhosos. Eu me trato com eles, inclusive. Inclusive em consultas, com a doutora, no CIPO. E posso atestar. É uma coisa muito sutil, mas ao mesmo tempo é muito poderosa. E no site, ele é muito auto-explicativo. Tem e-books. E você pode... É claro que sempre com uma consulta é muito melhor o tratamento. Mas o consumidor, de uma maneira geral, pode consultar o site e se... Pode e se auto-instruir e usar, porque não são remédios. são fórmulas frequenciais de nutrientes e plantas medicinais. E eles estão isentos de efeitos colaterais, não tem toxicidade, não tem reações adversas, são seguros. E nós orientamos que cada um você usa, cada fórmula, você usa por uma semana e vai fazendo um rodízio. de forma que até se você não precisar e tomar uma coisa que você nem precisa, isso não vai te fazer mal, também não vai ter nenhum efeito. Ele é muito seguro. E quem... E era um desejo, né? Eu sou consultora científica e criadora do sistema Essential Energy e era um desejo meu, desde muito jovem, de chegar ao tratamento ideal. Primeiro, entender por que as pessoas adoecem e aí, em seguida, qual seria o tratamento ideal? E o tratamento ideal é aquele que é eficaz, que é rápido, que é seguro e acessível, né? Então, um tratamento que tem muitos efeitos adversos, para mim, hoje não faz sentido, porque existem coisas muito melhores. E quem encontrou essas coisas melhores foram os testes de bioresonância. Então, pesquisadores espalhados em todo o mundo que pesquisam através da bioresonância e foram publicando e eu fui colecionando todos esses dados, fui juntando até chegar nesse sistema que hoje é bastante completo. Bastante completo. Complexo e completa, né, Eltona? É, complexo e completo. Eu vou pedir permissão para a doutora Lucy para anunciar o curso de pós-graduação em Biofísica, Tecnologias e Práticas Integrativas na Saúde no Instituto Bem da Nova Ciência, reconhecido pelo MEC. São dois anos de duração desse curso, um curso de pós-graduação, com informações na área de intoxicação por metais tóxicos, dos vírus, bactérias, protozoários, parasitas, anamnese, interpretação de exames laboratoriais, bioracionância, bioenergética de alimentos, oligoterápicos, potentais, emoções e vícios mentais, fisiologia, hormonal, microscópia de campo, claro e escuro, doenças autoimunes, inteligência artificial. informações para profissionais da área da saúde, outras pessoas que querem a informação, podem falar com a gracinha da Laura em 11956875835, 11956875835. Então, doutor, você quer dizer que o Bidorte corrobora para esse desenvolvimento científico da linha da essência ou energy para esses frequenciais que são maravilhosos, né? O pessoal às vezes brinca, outro dia eu atendi uma pessoa, uma senhora, a primeira vez com desejo de fertilidade, para embregudar, 44 anos, 3 abortos sucessivos, a gente só começou a desintoxicar em uma semana, o intestino começou a funcionar, começou a dormir melhor, teve melhora na urina, teve sonhos, uma semana com frequência. O pessoal pensa que a água com açúcar, que não tem gosto de nada, está acostumado a tomar aqueles remédios bem fortes, acho que o frequencial não é nada, né? Sim, é que essa parte, né, do corpo humano, como somos biofísicos também, ela foi um pouco omitida, o conhecimento ficou fragmentado, começamos a entender só como um corpo bioquímico, só que faltou a outra parte, a biofísica, né? tudo é matéria e energia, né? Matéria e energia coexistem. Uma produz a outra, né? Está tudo ligado. Pois é. É o yin e o yang, o céu e a terra, enfim, a física quântica fala, local e não local, as próprias religiões falam isso, está claro isso, em vários escritos e tal, precisa saber interpretar, né? Precisa saber ler. E recentemente a gente falou, comentou num programa, que hoje a era, depois de várias revoluções comerciais, industriais, etc., hoje a revolução é do conhecimento, da informação. e está na ponta quem tem o conhecimento, a informação, etc. E não só a questão financeira, a questão de saúde, de existência, uma questão de realização pessoal, do espírito na matéria, como as religiões todas falam. Eu fiz um curso da doutora Lucy, para a sala, sobre o bidorte, que é o ringue teste, o anel, você faz os testes musculares e tal, e eu até brinquei o outro dia na live, porque a gente acaba viciando, a gente faz bidorte até para atravessar a rua, aqui ou mais para frente, mais para trás, vou comer isso aqui, não, não, pouco sal, tem mais sal, mais olégano, vai bidorte para tudo, qual a água boa de bidorte, não é doutora? Pois é. E a senhora parece que vai preparar, está preparando um outro curso agora, para setembro, é isso? Eu estou preparando o curso, o nosso novo curso vai ser em 16 e 17 de setembro, então, vai ser o terceiro curso, eu tomei uma iniciativa de... Abrir. Abrir, né? Como eu disse, o bidigital ringue teste, ele nasceu dentro da academia, e o professor Omuri, ele teve o cuidado de manter ela, o conhecimento dentro do meio acadêmico, porque existia uma necessidade de comprovação, comprovação científica médica, para que depois ele se difundisse. E a Associação Médica Brasileira do Bidigital Ringue Teste, do qual eu faço parte, e ela é encabeçada pela doutora Sumi Iwasa, uma muito querida, ele vem aí já há 20 anos ensinando médicos, médicos veterinários e dentistas. E sempre houve interesse de outros profissionais sobre esta técnica, mas a Associação não abriu para eles. e agora, mais recentemente, eu vejo que não há mais essa necessidade, já se comprovou, já vimos que funciona, e uma coisa tão boa, que deveria estar em todas as esquinas, porque o que mais tem a gente doente, desejosa de cura, a gente precisa abrir, né? Então, eu tomei a iniciativa de começar a dar o curso, e é um curso aberto. Então, os médicos são bem-vindos, os não médicos também, os terapeutas, os leigos, porque é uma metodologia de busca de informação que pode ser aplicada em qualquer área do conhecimento. Então, se educadores querem aprender, se psicólogos, enfim, tem espaço, padeiros, comerciantes, tem espaço para todo mundo. As possibilidades de aquisição de informação através do bidorte é infinita. Qualquer coisa que a pessoa já faz, se ela aplicar o bidorte, ela fará melhor, e ela vai desenvolver muito mais rápido. Então, é pelo progresso, né? Isso tem que ser aberto. Então, nesse sentido, eu tô fazendo esse curso, e todos serão bem-vindos. É um curso maravilhoso, eu posso atestar, eu participei do curso, vou participar de novo? Já avisei, né, professora? Já avisei. Vou participar, sim, porque, primeiro, que é uma experiência, eu conheci pessoas maravilhosas durante o curso, e a aquisição, e os testes, e a prática, né? Porque o bidorte exige um pouco isso. O conhecimento até que certo, é muito simples, mas a prática, a afinidade, a afilição, a sensibilidade, é algo que, pra mim, teve que ser desenvolvido lentamente, né? Ou com a prática, ou com o tempo, melhor dizendo. Mas é fantástico, eu concordo exatamente com isso. Qual é o padeiro? Por que o padeiro vai usar o bidorte? Ele vai escolher melhor a matéria-prima, ele vai saber o tempo de maturação do fermento, ele vai saber, vai saber um monte de coisa, você pode usar o bidorte pra tudo, até no supermercado. Roupa, vira loja, vou comprar roupa, aí eu levo a minha enfermeira junto, eu chamo a minha enfermeira e falo, vamos fazer o bidorte aqui. Aí a moça fala, o que é isso? Falei, bom, aí você faz uma coisa, uma brincadeira com o próprio nome da pessoa, e ela fala, nossa, eu não acredito. Falei, pois é, o nome da força, o não nome, ou um nome diferente, perde força. E as pessoas ficam assim, no mercado é a mesma coisa, as pessoas ficam olhando, o que esses loucos estão fazendo? Porque parecem dois malucos, fazendo um anel, outro testando, e a gente apontando, o que esses caras estão fazendo? Mas, na verdade, é um grande conhecimento científico. Então, está aberto, parabéns pela abertura, porque, realmente, concordo em gênero, número e grau, que tem que ser aberto mesmo, para várias profissões, várias. é uma coisa tão, ela pode ser vista como uma coisa tão básica, como, por exemplo, eu não me sinto bem, eu me sinto empachado, eu tenho distensão abdominal, flatulência, eructações, mas fala, por que eu estou assim? O que será que está me fazendo mal? Se você souber fazer o teste da bioressonância, você vai buscar, vai buscar nas coisas que você come. Tanto se fala hoje de dieta sem glúten, será que o glúten faz mal para mim? Testa com a bioressonância, você vai ver se faz mal para você. Ah, se fala tanto em leite, leite derivado, será que é isso que faz mal? E aí, você vai fazendo as suas hipóteses, e já vai tendo as respostas, que vão te levar para a constatação. Assim, então, você vai saber o que te faz mal, e aí você vai decidir se você vai passar mal ou não, né? Você está se empoderando, você está tomando consciência da sua própria vida, você está tomando decisões melhores em relação à sua saúde. Então, isso é fundamental. Então, vou pedir para você repetir a data, e as pessoas que tiverem interesse, como fazer para entrar em contato em matrícula? O curso será nos dias 16 e 17 de setembro, é sábado e domingo o dia inteiro. As inscrições estão sendo feitas pelo site do Sistema Essential Energy, www.essentialenergy.com.br. Ah, Essential Energy, né? Eu, como eu disse, recomendo, vai ser na Paulista, naquele mesmo local? Não, lá nós vamos fazer em outro lugar. Já tem um lugar? Na Vila Mariana. E, as informações também podem ser, mais informações você pode ter pelo Instituto Paulista de Medicina Integrativa, o telefone é 11. É o contato, Arnaldo, põe para mim, por favor, o contato da doutora? Isso, 99988-0758. Ah, esse, eu coloquei o site da Medicina Integrativa e o 963297488. Também, é o contato do Essential Energy. Pode ser também. Pode ser também. Então, as pessoas interessadas também, sugiro entrar em contato, tanto pelo site, quanto pela, por esse e-mail, desculpa, o WhatsApp. E o site da, da, da Essential Energy, é fantástico, ele é muito explicativo, ele é muito simples, numa linguagem direta, muito bem feita. E lembrando que os telespectadores do Salutes, tem um descontinho lá, não é isso? Escrevendo lá no voucher, um cupom, JC Balgan, tem um desconto especial para quem segue nosso programa. Doutora, acabamos nosso primeiro programa. Vai ter um outro programa, mas esse aqui, chegamos ao fim. Lembrando que o Salutes tem o patrocínio da Nova Ciência, líder em equipamentos de medicina integrativa, e da própria Essential Energy, a natureza e frequências a serviço da vida. As máquinas da Nova Ciência estão disponíveis em nossa loja virtual, e como eu disse, no site da Essential Energy, tem desconto lá, para os nossos espectadores. Muito obrigado, doutora Lucy, pela presença e pela esclarecedora entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, é um grande prazer. Até breve. Até a próxima sexta, obrigado pela sua audiência. Transcrição e Legendas Pedro Negri